Seja o pessoal da TV Começando mais um vídeo Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Estamos aí nessa terça-feira Subtenente, falei com o senhor mais cedo no rádio E tá falando, eu vou te dar borrachada, cara Vou te dar borrachada Entendi, entendi Melhorou um pouco mais cedo, só que agora Tá meio complicado Ah, cara, que se dane, eu sou trouxa Deixa eu falar o meu negócio aqui Deixa o like no início aí, deixa o likezão Se inscreve no canal, me segue aí, rapidão Tá ligado, vai quebrar seu dedo não Esses trouxas tão muito tempo aqui dentro Só fazendo segurança, mas não tá dando tiro Então a partir de hoje A partir de hoje eu vou dar a ordem aqui já Pode vir, pode vir Vamos dar a ordem aqui pra eles agora Todo dia, o que eles vão ter que fazer Olha só, esse liga Certinho, 5 Bom, eu vou falar com todo mundo depois A partir de hoje eu quero que os senhores Dando 500 tiros de rifle E 250 tiros de pistola A pistola, lógico, lá do outro lado Que tem lá o local certinho Vocês estão entendidos? Sim senhor Sim senhor Vocês estão quase indo pra rua Então os senhores tem que tá com o dedo afiado aí Então Tenta pegar o jeito certo de atirar com o rifle Todo dia dando esses tiros aí Eu tenho certeza que ir na rua não vai dar problema Vai lá Cada um na posição aí, vai Todo mundo já sabe as posições O cara quer pegar duas ali, caralho? Vocês podem começar a hora que quiser Pode ir Eles tem que treinar, tá ligado? Que não adianta, pô Eu vou botar Meus caras no exército não vai dar tiro, caralho Dá tiro aí, pô Tem munição pra caralho Tem munição que não acaba mais, velho E eu quero só, né Pô, eu vou dar mais tiro Já dei bastante tiro aqui hoje Já peguei até munição extra Já tem tiro pra um caramba Ainda mais que hoje Hoje vai ter invasão Eles vão ficar aí Fazendo segurança E aí nós vamos fazer algum tipo de invasão Não sei ainda não Trouxa do gado general Vai dar algum jeito aí Então deixa eles dando um tiro ali Deixa eu avisar um negócio pra eles aqui Ah, não vou avisar é nada não Um bando de trouxa do caralho vai esquecer Depois eu aviso Vambora Deixa eles atirando aí, treinando Eu preciso desses caras afiados, velho Uma mira boa Aí os caras já estão treinando Já na área da pistola Dando tiro no chão Tá matando rato Esse bizonho O cara tá dando tiro no chão Esse bizonho Tá matando rato Acho que ele tá matando rato Olha isso Meu Deus do céu Tem algum rato ali? Tem algum rato ali? Onde você tá atirando? Tá atirando no chão? Não, senhor Tá atirando ali Olha lá, mira lá Cadê a tira? Aonde você vai atirar? Fala pra mim Aonde você vai atirar? Fala antes Tá, olha lá Vou atirar na cara daquele cara ali Vai lá Atira nele então Vai lá Na cara dele Na cara dele Na cara dele Aí sim Não, aí vocês atiram onde quiser Mas cuidado Só tem três Ah, tem cinco aí Dá pra cada um aí Vai lá O cara tá dando tiro no chão Esse arrombado Vou até dar uma corretada nele Vai, vai Atira Atira É que isso aí é bug de visão Olha esse idiota meio dando tiro no chão O cara tá matando rato Esse arrombado Vamos aqui, vamos aqui guys Vamos ver que tem algo interessante aqui Tem algo interessante aqui Fala, cidadão Fala Fala Opa Você que tá com a roupa do exército aqui Você é do exército? Você é do exército? Você tá aqui o chapéuzinho Roupa do exército? Você é do exército? Ele tá conseguindo falar não? E como é que funciona a transferência Transferência? Você tá me ouvindo, ô palhaço? Não, de um batalhão pra outro Você tá me ouvindo? Eu tô Eu preciso que alguém venha Por que ele não tá me ouvindo? Ele tá te falando Ele tá falando Ele que tá falando Tá, mas tá meia hora pra responder Essa roupa aí você pegou aonde? Obrigado E o ferramento Eu tô entendendo é nada Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem, vem, vem Pô, te pergunto Você fala dez minutos depois Você fica aí na parede É impossível isso daqui É um com roupa do exército Um com roupa da polícia Eles foram verificados ainda não, né? Não Vamos verificar os dois aí Figueiro, o informe é que eles estão fardados Sim, senhor Apenas um comando Dois, 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 dois Dois? É um com a da civil Outro da da... Ah, então isso ali Isso aqui o senhor vai gostar, ô Não, é Vira pra mim aqui Ah, eu não sei o que que é não, ô cidadão Eu falo contigo Parece que você demora um ano pra me ouvir Positivo Pode abaixar a mão Fica de frente Vira pra mim Bisonho Vamos pra trás assim Será? Servia aonde, ô Comandos? Desce, desce, desce Manda a cabeça, vai Eu não tô aguentando mais não Já tô com vontade Dá na porretada já Você tá me tirando do sério já Não é pra se mover Pô, fala uma... Eu pergunto, cara Demora cinquenta minutos pra me responder, velho Vamos pra trás Doutor Cidadão Cidadão, mão pra trás Você tá ouvindo não, ô palhaço Tô falando com o Ninguém não Vai logo Algum guerreiro disponível Ele entrava na língua, sabe? Eu ia tentar falar Sim, só que eu tava te dando a ordem Que é mão pra trás O senhor consegue falar com ele Que eu acho que ele serviu com o senhor Cidadão, o senhor vai tentar conversar comigo Meu humor tá péssimo Fala Fala, cidadão Eu servia lá no Rio de Janeiro Na central Quem que é o senhor? Eu não tô conseguindo Quem que é o senhor? Você é amigo dele? Como, chão? Positivo Entendi, entendi Você era o que agora? Você também era da civil também? Não, não, não Nós servia lá no Rio de Janeiro, sabe? É o quê? Nós servia lá no centro do Rio de Janeiro, sabe? Tá, mas você tá com a roupa da polícia civil Não, é que eu puxei no casaquinho Chegando na cidade ali Tava com frio Aí você foi lá e pegou a roupa da polícia civil Não, não Eu não peguei a roupa, sabe? Eu só vi o casaco de frente, sabe? E o outro aí É quem? Então, nós servia tudo junto lá no Rio de Janeiro Os três? QAP Polícia Civil Na verdade é quatro Só que o outro menino não conseguiu chegar Guerreiro, por gentileza Na porta da base militar Tem um cidadão aqui com a jaqueta dos senhores Não identificado Qual que é o seu nome? Meu nome é Cauê Cauê Isso Fala aí, fala essa história aí que Tá complicado Eu cheguei agora Vim de Rio de Janeiro Peguei a viagem pra cá E queria Eu perguntei meus 18 anos agora Entendi Queria servir Aqui na Do exército Servi a pato Então, chega um com a roupa da comandos Outro com a roupa da polícia civil Ah, eu peguei carona São tudo conhecido meu Mas eu peguei carona com eles E vim servir aqui com vocês Vem junto Vem junto Sim, sim, sim É porque eu tava de perto Mas aí que o cara tá falando Que ele era do exército Que negócio é esse aí? Cara Eu não faço ideia Mas é Não é conhecido seu? É, conhecido meu Mas eu não E você não sabe se ele era do exército? Sim, sim Ele era do exército Ele era do exército Mas em outra cidade É, Rio de Janeiro ele falou Aham E aí, o que que é? Simplesmente pegou um avião E veio pra cá? Pode isso? Cara É o que ele quis fazer Eu Qual o nome do senhor? Não Senhor Não é cara não Pronto É o seguinte Ele Eu também não entendi a ideia dele Mas eu vim seguindo Você vim seguindo Não sabe do que que se trata Vai junto, né? Não, mas eu já sabia O que eu queria Eu vim com Com a minha decisão certa Entendi, entendi Pode ser que derrupe os dois ali, né? Estão com o uniforme Que não deveria estar usando Sim, eu vim padrão Padrão Padrão, mas aí é O senhor provavelmente vai ser liberado O problema é que Não tá tendo alistamento agora, entendeu? Entendi Eu entendi Entendeu? Então Faz o gesto falando assim O que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Vai Militar Isso aí é código morto? Ele é o militar surdo aqui, viu? Oi, general Código morto O que você está fazendo aqui? Ele serve em qual batalhão dele Eu é meio que eu conheço esse batalhão Pra falar com outro aqui, velho O cara nunca está respondendo essa lula Não precisa de nem mais um guerreiro Vamos ver, vamos ver Qual que é a sua tática? A gente vai ter que invadir aqui a base Dois guerreiros Certo? Andando em duplas Nós vamos andar em duplas Eu vou pegar um blindado Vou invadir a base com o blindado ali Eles vão entrar em desespero Assim que eles veem o blindado Eu vou entrar E vou chamar atenção Pra torre de comando ali O blindado segura bastante espaços Tá, guerreiro? Sim Eu vou conseguir adentrar Eu vou adentrar a torre de comando aí A esquerda aí A nossa direita Sim Vou pegar ela Vou invadir ela Vou invadir ela O que vai acontecer? Aqueles bisonhos e mente fraca que eles têm Eles vão achar na cabecinha deles Que nós quatro estão lá dentro Só que não Assim que eu tirar a atenção da P1 É a hora de vocês entrar E pegar todo mundo na retaguarda Exatamente Mas você vai entrar pela entrada A Ou pela entrada B? Eu tô pensando A entrada aqui Que aqui já tá mais perto E os postos estão tudo Tudo recuado Tá vendo? Tá longe Então o QR aqui demora Mas você vem embalado rápido? Ah, eu vou vir no demônio Porque se você for rápido aqui Jogando sinalizador na orelha Se você entrar pela entrada A Você vai parar ali Vai dar tempo dos outros Virem de lá pra cá Talvez Só que aí que tal Não se esqueça Ainda tem plano Assim que eu começar A querer invadir Os senhores vão disparar Contra alguma equipe Sim Entendeu? Então você já dispara Contra alguma equipe Entendi Só pra o que? Chamar atenção Eles vão bater rádio Estamos sendo alvejados Aqui na vigia, né? Que a via ali é muito mais próxima Da gente aqui Tá sendo abatida Assim que eu e a Que pano de trouxa, velho Quem quer que seja Vai estar comigo A gente faz essa 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 incursão Dentro E olha Eu tô num plano aqui Mais insano ainda Os senhores não praticam O salto do PQD direto Sim Sim, senhor O que os senhores acham De chegar nesse estilo aí Que eu vou tirar a atenção Do P1 Os senhores vão E já vão direto Pra torre de comando Nós vamos chamar munição No peito deles Mas o negócio é pra gente chegar Pra gente chegar aqui De paraquedas A gente tem que chegar Primeiro Se chegar depois Vocês vão olhar Pra você ver Vocês vão chegar E vão disparar Não vão Eles vão ouvir E vão entrar em choque Aí tem eu e a guerreira Nós vamos dar tiro também De Glock De Glock Tem que ser a sincronia De chegada aí Entendeu? Mas tem que ser Na hora que eu falar Tô adentrando Os senhores já tem que tá saltando Entendeu? Até que os senhores Estejam com segurança Aí depois que os senhores Estejam com segurança Vamos ver se vai dar certo Vamos invadir esse lugar aqui Vamos ver que vai dar Vambora, vambora Primeiro estágio É passar dessa Isso aqui sem ninguém ver Mas eles vão desconfiar não Passa rápido Entendeu? Passa rápido Passa rápido Passa rápido Aqui pra eles não ver Isso, isso, isso Não deixa eles ver não Passa quebrando tudo Vai cuidar De atropelar eles Vai, vai, vai Vai, vai Vai da direita, direita Tem viveira aberta aqui Tem, pô Tinha uma na esquerda Ali Agora é o seguinte, guys Nossa missão A gente vai subir a montanha lá Tá ligado? Vai subir a montanha Zona Nossa, tá escura Eu já cozinei na praia aqui Vou deixar minha viatura trancada É ali atrás Não, não É ali mesmo O final blindado Que eu coincidentemente Deixei aqui já Preparando a instrução Isso aí, ó A gente vai subir agora A montanha aqui Agora parece que pegada A montanha não sobe Aqui, aqui, aqui Aí Essa viatura tua É sua? É Ah, então tem que ter que cair Ah, tá uma escuridão Do caramba, tio Pra vocês tá normal, guys Que eu vou botar um Mano, pra mim Vai ficar normal também Calma aí Tomara que esses paraquedas Venham todo escuro Na hora que a gente tirava Nossa senhora Você vê aquele negócio colorido Do lado Nossa senhora A gente tá no morro certo, né Eu acho que é esse É esse aqui É esse aqui Caralho A gente vai ter que correr Ih, da Silva Era do lado, né Não Não, mas dá pra ligar É impossível É, é Vamos só Vambora, vambora Ah, isso vai dar merda demais Os cara vai desconfiar já Tá ligado Que a gente vai cair lá Vamos ver o que vai dar isso aqui Vambora Vambora, tio Então, da Silva A melhor coisa é pular ali perto Da garagem, né Na garagem, né Naquele A oficinazinha ali Exatamente Acho que ele é um bom local mesmo A gente pula ali Já entra ali dentro da oficina Tem até aquele galpão também Naquele galpãozão Ah, o galpão Vamos ver o galpão então, da Silva Tem um galpãozão Que é bom ele Aquele que fica de frente ao alojamento, né Exatamente, exatamente Dá pra cair na frente dele ali Vambora, 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 guys Isso vai dar merda Ai, 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 ai Eu não sei se a gente subir pro lado certo Vai demorar pra um caralho Ela é lá daquele outro lado, ó Meu Deus do céu Vambora O objetivo já chegou Agora só vai esperar, né Tá A gente vai cair naquele galpão Da direita, né Da direita ali Isso Nossa, a direita É, bem mais próximo da torre Isso Eu acho que quando o General começar a dar tiro lá Certeza que todo mundo vai pra lá Todo mundo vai Ah, certeza Todo mundo vai Aí é a hora da gente cair ali na frente Nossa, esse nosso paraquedas vir escuro, mano Vai ser Nossa, vai ser muito bom Vai ser muito bom Vambora, guys Agora é o plano de pular, hein, véi Nossa, vai dar merda A gente vai errar o pulo, véi Vai entrar em contato com o comando Aqui, né Ela já vai mirar já Vai passar e rajar quem tá na p1, né É, só que não atira precoce não Espera, tá Tá, tá, tá Não, se eu vou atirar com... É, se ela atirar, você atira de bom Tá Meu Deus do céu, vambora O que aconteceu é isso? Ele, eu tô avançando Great, fica de cinto, fica de cinto, tá Tá, tô de cinto Invadimos, invadimos, invadimos Pode ir Atiraram contra a gente Tá na torre de comando Tá, pode ir? Desce, 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 desce Tomamos a torre, guerreiro Pode ir, também Podemos ir? Positivo, vários disparos Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Meu Deus Oliveira, que susto, pensei que ele tinha caído, pensei que ele tinha caído Caralho Oliveira, bate aqui não, caralho Cuidado Pegar um pouquinho de altura Aqui em cima, guerreiro da torre Informe, não estou vendo as guerreiras Eles não abandonaram a P1 Estão no meio do caminho aqui Negativo, tem um na guarita ainda Guerreiro, não tem rotação de viaturas, tá, não tem Vou invadir, vou invadir O que ele ali está mais rápido, o que eu perei é querer mais Sargento, lento, segura Esqueci de pegar Esqueci de coisar, aqui dá pra cair Eu esqueci dessa porra aqui Estou aqui, estou aqui Tem que entrar ali, tem que entrar ali, rápido, rápido, rápido Esqueci, mano, só estava apertando o S Tenho que apertar o X, vou de ir mais devagar Equipando as armas Tá, vamos avançar Nossa, como assim? O que é que está dando? Não consegue pegar a arma? Não, não Meu Deus do céu Tá, então eu vou avançando aqui Bora, 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 bora A gente vai ter que avançar, velho Sim, o Oliveira Depois o Oliveira vem, mas não tem o que fazer não Bora, bora, bora Tomar aqui a parte das costas aqui Não tem ninguém olhando aqui, tranquilo Cara, essa invasão aqui vai ficar doida Tinha o carro, calma Guilherme, peguei meu veículo de volta Pegou, pegou Você se encontra Você se encontra Aqui, aqui, para Vai, vai, vai Pronto, pronto Vamos entrar no galpão Vamos favorar, ó Calma, calma Vamos abater, vamos abater Sim, sim, sim Tá de bloque? É hora de abater, ó Deixa eu chegar Vou puxar nós aqui no treinamento Você quer entrar lá, guerreiro? Não, não, aqui é horrível Espera aí Calma Isso, espera Tá, tá, vamos embora Não tô com ângulo Tá, você vai tentar bater ele agora, ó Agora Não tô com ângulo Agora, guerreiro Foi, 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 foi Vai, vai, vai Foi, 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 foi Próximo aqui, ó Pegue, pegue, guerreiro Pega, guerreiro Sabe? Tá correndo aqui Tá correndo de nós Tá correndo de nós Tá correndo, peraí Vou tentar esconder Vamos tentar esconder Tem aqui, tem aqui Peraí, nós vamos fazer o seguinte Eles viram, eles não viram, eu acho Não, não, a bolha vira tava aqui Acho que pode ter visto, tá? Vai desembarcar? Peraí, peraí Foi só nós, maldito Calma Esse cara muito perdido Muito, muito perdido Então tá aqui, guerreiro Calma aí, ele tá aí, tá aí Então tá aqui, ele tinha dormido aqui nessa pressão É, é, ele tá, tá Coisa no azar Acho que é o TVTR Falar, ajudar o outro lá Que tá caído Tá perto, tá perto Ele viu, ele viu Viu Eu acho que viu Viu, 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 viu Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá perto, tá perto É atido um Calma, calma Recarregar Vai com a tira Deixa eu pegar ele Tem atrás da viatura Atirando perto, tô atirando perto Cuidado direito aí Alonjamento, alonjamento Peguei, peguei, peguei Boa, alonjamento, alonjamento Vou tomar o último fundo Eu vou, eu vou confundir a cabeça deles Deixa eu passar Vou dar uma ré, vou dar uma ré Só pra eles acharem que não saírem embora É Peguei uma posição aqui Peguei uma posição Atrás da viatura tem, guerreiro? Tá morto Traviatura tá morto Mas tem alonjamento Essa Essa glock automática É muito apelo, velho Ela é muito burra, guys Calma, calma Quero, eu vou fingir que eu tô indo embora Brasil Vai Alojamento médico Tem alonjamento médico Tá, se eu conseguir ver ele eu tô sentado aqui Tem, tô vendo, tô vendo Tá lá de fora, lá na direita E voltou Consegui me esconder aqui Pô, essas lixeiras vão me quebrar, tá ligado? Acho que eu vou ficar atrás desse tanque verde aqui Que é melhor Capitão caiu ali bonito, velho Até que pariu Capitão caiu, senhor Oi, senhor Guerreiro, eu vou reagrupar com o senhor Tem um aqui, tem um aqui na porta Tem um na porta, tem um na porta Cuidado, hein Qual lado, qual lado? Direito ou esquerda? Na porta da esquerda Não sei se é que a gente tava Da sua? Não, do outro lado Ah, então tá do outro lado Do que eu tava, né, sozinho Exato Prepara pro resgate, guerreiro Eu vou te resgatar Eu nunca acho que vai estar ativo Eu tô aqui no fundo Aqui no tanque verde, tá? Você vai entrar Vem reto que eu te falo Na direitinha Entrou direita Direita Aí vem reto Vem reto Aqui no fundo Aqui no fundo Vai Fecha a porta, dois Fecha a segunda porta Fecha, fecha Pronto, guerreiro Brasil Vamos lá, guerreiro É, é Tem Eu acho que eles não largaram os postos Não Que eu vi um lá na direita Ali, ó Não largou Não largou Pagou pra base Meu Deus do céu Dá pra gente pegar Aquele do alojamento, hein O que tá fazendo, né Peraí, vamos ver Galo de alojamento É Vamos pegar Respeta, guerreiro Pra dar tiro de pistola Tem que ficar na posição do Olha ele lá, ó Viu? Ah, vi, vi, vi Olha ele lá, ó Eu acho que ele nem viu Lá em cima da torre Tem? Eu vejo A gente vai bater o torre, ó Não tem visão Deixa eu ver Lá em cima não tem, não Parece Aparentemente não Sim, sim Vamos lá pro P1 Tentar pegar os P1 Sem eles vêm Espera Que isso, pô? Seria que não aprendeu de P1 Meu dedão do caralho Você acha que é ir com cautela? Ou rápido? Pode ir rápido Se ele estiver parado Tá, né? Olha lá em cima da torre, guerreiro Não viu nós não? Bisonho Viu nós não, guerreiro? Será que não viu? Nossa, eu acho que não Ele tá passando um caos Ele tá exposto Ele tá exposto Tá muito exposto Será que daqui acerta ele? Não matei não, guerreiro? Tá aqui? Será? Ele tá vendo nós Tá vendo? Acho que tá Tá, tá passando um caos Olha lá, olha lá Ele tá passando um caos Então vai, tenta dar um tiro de pistola Do lado dele lá Será? Tá, tá passando um caos Fudeu Pega sim, pega sim Pega, guerreiro, pega Pega Quase matou? Não, porque eu dei um tiro Pegou lá do lado dele Pegou? Ah, então tá Peraí, vamos Ele tá perdido lá Será que de fuzil você não busca a cabeça dele não? Será daqui? Vamos, vamos pegar aqui O problema é que os que estão de baixo aqui Tá, vamos passar aqui, ó Então por isso que eu tô... Aí, ó Tá dele, tá dele Tá dele, tá dele Excelente Vamos ver se tem ali na guarda Tá lá, guerreiro Lá na esquerda, ó Tá vendo? Não largou o poço Lá na esquerda, ó Meu Deus do céu, véi Eu vou passar Vou, vou bater Vou, vou Bora Comandos Porra, tá de brincadeira, cara O cara não sou do poço, véi Uma trocação de tiro dessa Lá na frente, ó Vamos ver se tem o visual dele Passar de cá Olha lá, olha lá Olha lá Lava pela Será que ele tava virando? Aí, aí Dá-se voa Vai, vai, dá-se voa Abatei Foi, foi, foi Nossa, nós é ruim demais, guerreiro Nossa, nós é muito ruim, véi Nós vem pra bater o guerreiro Nossa Aqui de cima Tem dois lá em cima Não, dois no redondo Nossa senhora Dois no redondo Opa Nossa, a bala comeu aqui agora, guerreiro Nossa senhora, agora sim Essa viatura aí morre, hein, guerreiro Essa viatura aí não vai emboscar, hein É Ué, esse tiro foi de onde? Eu não vi, não Esse tiro foi de onde? Eu vi, não Eles tão fazendo a voz emboscar Nossa, aqui na esquerda, ó É dois Ah, ali Eles não saíram do local É o próximo, é o próximo aí, guerreiro, ó Tá, vamos tentar pegar essa viatura Quer emboscar? Ela sabe que a gente vai emboscar Vai, guerreiro, vai, guerreiro Joguei seu lado, eu joguei seu lado Vai, 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 vai Não vem, calma Nossa, matei, guerreiro Pegou, pegou, pegou Busquei, guerreiro Será que você tava sozinho? Tem dois, tem dois Não sei, tá sozinho? Se estiver sozinho, pelo amor de Deus Ele tá sozinho Deixa eu ver Vamos cercar Caiu os dois, não? Já foi, já foi Já tinha um mesmo Já, vamos passar perto Olha lá dentro Só tinha um, só tinha um Tá, morto Quem que é o combatente aqui? Vai saber, vambora Caramba, mas aí a comanda está destruindo, guerreiro Quatro combatentes fazendo isso aqui Nossa senhora Não tem combatente Nossa, cara, quando esses tiram aqui Eles estão segurando o posto morto Tirem condição A base toda por inimigo aqui Eles estão Eles não saem do ponto deles Não sai, não sai Um carro dominou Olha isso, um carro Um carro dominou o local Olha isso Olha aí, guerreiro Na nossa frente, ó Pega, pega, guerreiro Tá Vamos pra guerra, vai Nossa senhora, fome emboscado Peraí, peraí Peraí, peraí Calma, calma Tem uma lá, tem uma ali Correndo Tem uma aqui na frente também Vai, vai Esse aqui que eu estou querendo Está sozinho Pegar ele? Para aí lá Pega ele? Encosta aí, encosta aí, encosta aí Pega ele Peraí, peraí Parou Peraí, peraí, peraí Agora ele não sabe nada que a gente está Vai Vamos pegar ele Cima de nós Estou ouvindo Aqui, em cima de nós Em cima de nós Aqui, sobe aqui Sobe aqui Estou vendo ele Sobe na outra caixa Na outra caixa ali, ó Nessa caixa aí, ó Sobe, sobe, guerreiro Nessa caixa aí, ó Sobe e fica olhando para ele, ó Nós dois vamos subir juntos E nós vamos pegar ele Ele está aqui na minha esquerda Olha o local Estou vendo, estou vendo Estou vendo, estou vendo Estou vendo Estou vendo Estou vendo Estou vendo Mas ele vai pegar eu Um Dois Três Vai Caralho, guerreiro Caiu, caiu Caralho, guerreiro O cara não cai não Entendi não Menos um Menos um Cuidado, ego Nossa, ego Doeu, guerreiro Cai não Vai voltar para o carro? Viatura, viatura Pegar aqui na frente Caralho Ativou esse caixa, vou ativou Ele vem, pode vir, pode vir Cadê eles? Mesmo lugar, mesmo lugar Vamos pegar agora o próximo É a torre, guerreiro Sim, sim, sim Esse da torre está escondidinho Assim, passando o carro, eu acho Ó, tinha um correndo para cá Cuidado Então, cadê Se ainda mais eu voltar Foda-se Nossa Senhora Nossa Senhora Boa, boa Gostei Gostei um ponto positivo neles Esse aqui morreu, né Esse aqui já se foi E os dois lá de cima? Estão lá em cima Então eles aqui vão ver aqui agora Tá lá Pegou 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 Eu tirou bem um Matou Mentira, guerreiro Olha lá embaixo Vamos ver lá embaixo Nada Fugimos, guerreiro? É a missão? Missão, né Entramos, metemos no louco Mas vamos É isso É isso aqui Bora, bora Pronto, missão Acabou Acabou, EB Entramos, saímos Vamos entrar na rádio lá Pode ir Pode ir Parabéns Parabéns, senhores Parabéns, hein Tem que ver Tem que rodar aqui Dá pra ver Rodar o que, senhores? Rodar o que? Acabou 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 Foi uma porcaria O que os senhores fizeram aí Foi uma porcaria Um veículo dominou o local todo Só isso Um foi abatido, senhor Ganheiro É o que? Um foi abatido, senhor Um foi abatido, senhor Um foi abatido, um quem? Um de vocês foi abatido Dois Você tá achando que você teve glória nisso aí, abatendo dois? Não, nem fiz uma pergunta, senhor Que eu sei perguntar, que eu sei perguntar Melhor Tá querendo tirar vantagem de alguma coisa ainda Guerreiro Todos na escuta O que, senhor O inimigo adentrou A base Foi até a torre de comando Onde teve informação A patrulha Que adentrou dentro da torre de comando Não me viu escondido Peguei toda a informação que eu precisava Retornei pro meu veículo Rodei a base Abatemos vários Vários militares parados Feito planta Certo? Missão concluída do inimigo E o mesmo tá aqui já no Paraguai Péssimo Péssimo Único fato positivo Senhores Foi essa 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 barreira feita Pela P1 Que me fez recuar De volta pra base Único fato positivo Que isso A gente ia bater Somos quatro Somos quatro Bem preparado Só isso A diferença é essa Nós somos treinados Eles não Olha aí Que merda Não, eu tô sem acreditar Foi uma bosta Que viatura de comando Rasgou só um pouquinho Do colete Pera Esse cara aqui tá andando É isso que eu tô assustado Esse cara aqui tá andando Mas meu colete aqui tá todo fodido Todo Tô quase ferido aqui Cadê? O que a gente ia fazer? Trancar isso aí? Tá Tá Senhores Quem não fechou Tem entrada? Tá trancado aqui Direitinho Foi tudo bacana A gente se ajudou Na hora que precisou Recuou Matou quem tinha que matar Exatamente Vai lá no Que você abateu Lá da tua Eu não tô acreditando Aquele último Você tá falando? O último Tomou-lhe um Aquele lá O único Que eu tô desacreditando Pode ir lá Quem era que tava no R2? Duas pessoas no R2 Quem era? Aqui ó Carregando aqui na direita Solta aí guerreiro Solta o guerreiro aí Solta ele Eu e eu Solta aí Você e ele Tava no Redondo 2, né? Responde É vocês dois Solta ele, guerreiro Solta ele, guerreiro Vocês dois Tava no R2? Combatente Solta aí Um foi Sim Um foi abatido Guerreiro Que tava no R2 Vai guerreiro Pode ir lá pra instrução O senhor já acordou Foi só um treinamento Vai, 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 vai Vai, vai Era bala de testinho Vai, garça Vai, bisone Então Um guerreiro Que responde na rádio Senhora Que tava na rede Leva ele Leva ele Leva ele Se eu não tiver respondendo Eu tô com o animando aqui O guerreiro O guerreiro que tava não rendendo comigo Tá na sua Verificar o Verificar os outros lá Levanta guerreiro Acorda Fala guerreiro Agora o senhor estaria morto Viu O inimigo chegou aqui E tomou toda a base Tá vendo aí O senhor estaria morto O senhor estaria morto A base militar não soube Não soube se defender Viu Vem cá Tiro E ficava parado no vigia Ficou parado no redondo Deixou o carro ir pra lá e pra cá Não fizeram nem um plano Pra chegar três ou quatro carros juntos Pra parar o veículo É isso Sabe o que que eu achei Nossa Sabe o que que é a pior coisa Eu quero a guerreira aqui Quer pra cidadão morar Quer pra prossega Recruta a calvacante Retornou aqui já Tá tudo funcionando aqui A parte do armamento Queria saber o informe dos invasores Você não pode voltar aqui pro Fala pra vim Fala pra vim Vem aqui no alojamento Tá lá Alojamento Tá agora todos com a mão na cabeça Todos com a mão na cabeça Vai Vamos simular que tomou Vai 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 Só mostra Não existe faltar com a verdade Os senhores não tem por que mentir Algum dos guerreiros Viu como entrou os quatro na base? Não senhor Não senhor Não senhor Ninguém tem nem noção de como entraram Só pelo veículo Só o veículo Só foi passado na hora de que invadiram a entrada a arce Eu vi dois atendidos pulando de paraquedas Como que foi o informe? Senhor eu posso lhe informar como aconteceu ali Como que foi? Como que foi? O primeiro foi Passaram aqui um Na entrada a Que o carro preto Blindado Passou pela entrada a E desceu na torre central Eu e mais três viaturas Paramos em frente a torre E eles comunicaram que Dois desembarcaram do carro E entraram pra torre Nisso eu tomei a responsabilidade De organizar O O pessoal que tava comigo ali Junto E aí eu falei assim Gente Vamos devagar Com cautela A soldado Moura passou Passou na rádio pra gente entrar Com cautela Eu tomei a responsabilidade De ir na frente Na frente eu dei de cara Com Uma pessoa toda de preto Disparando contra mim Disparei de volta E a pessoa foi abatida Vem cá Guerreiro Vem cá Guerreiro Vem cá na frente aqui Você perguntou a situação Dos invasores Sim senhor Tá vendo aí a situação Dos invasores Tá vendo o que aconteceu aí Guerreiro Após o inimigo ser abatido Lá dentro Alguns foram Junto com eles aí Alguns foram atrás Do que pulou de paraquedas E eu e Mazu Continuamos Subindo na torre Tá Quem tava vigiando lá A parte do vigia Quem era É Eu e eu E nós vimos a 162 Sim Nós informamos o paraquedas Informou Me informou que caiu aonde Informamos que era o sentido Pista de pouso Atrás da torre Tá Por que que ninguém veio pra cá Foi certa essa informação aí Por que que ninguém Veio aqui verificar Ah Sim Os que estavam na torre Senhor Não ia falar isso não Mas O capitão pode confirmar Que ele viu que eu caí Ainda bem mais longe Sim Que era o alvo Eu caí mais pra trás Aqui ó Quase aqui no alojamento Eu caí Consegui correr Tranquilamente Me escondi Ninguém me viu A gente equipou Armamento Exato Senhor Dos quatro Que tava na torre Comigo Os dois voltaram Pra as viaturas Pra ir atrás Desse que pulou De paraquedas Alguém acontece isso aí? Péssimo Alguém acontece? Acha que foi diferente? Até Até o momento Que eu estive acordado As informações Passadas pela torre Foi ótimo Tá Quem eram os guerreiros Que invadiu a torre? Pra retomada da torre Quem foi? Todos da patrulha Senhora Retomada da torre Ali Quem foi? Quem subiu? Levanta a mão aí Vai Quem subiu? Só o senhor que subiu Eu e mais um subiu A torre Pô, tá só se acusando É incrível Levanta a mão Os quatro passam à frente É os quatro? Tá Quem foi? Guerreiro que entrou na torre Subiu lá em cima Eu, senhor Os dois Os dois aqui 10, os dois Paga 10 os dois Paga 10 os dois Paga os três Ela tá se oferecendo lá também Falou? Ah, zero Um Conta baixo Não quero ouvir não O senhor sabe por que tá sendo ralado? Sabe por quê? Entraram quantas pessoas na torre? Vocês tinham se informa? Sim, senhor Quantas? Duas, senhor Duas, certo Uma era eu E a outra era sargento Sargento foi a batida Cadê o segundo? O segundo pulou de paraquedas, senhor O segundo pulou Ele quebrou o vidro blindado Que nem bazuca explode É Foi isso que ele fez Ele tá mentindo Você viu pulando de paraquedas? Você viu ele pulando de paraquedas? Passaram na rádio Que pularam de paraquedas Eu e mais um Subiu Ah, então a patrulha Que subiu a torre E falou que eu pulei de paraquedas A modulação deveria ser pra mim E pro capitão Pulei de paraquedas O mesmo jeito que eu entrei Eu saí Tá, guerreiros? 17 contra 4 Nossa, sem condição Sem condição Tudo bem E a parte da explicação Que eu falei para vocês Quando desse algum problema Para as VTR Passar recolhendo pessoal Não Assim Excelente a trancada da base Sim Excelente Mantém 2P1 2P2 Beleza Excelente a trancada da base Só que Na hora que eu vi a barreira Retornei Fui lá na P2 Neném 2 militares Para mim Parecendo que estava de boa Com a situação Deixou o inimigo embora Eu quero o P1 lá Aqui a gente já bateu Lá na direita No fundo Vai Também quero ele Mas vai Fala Fala Quem que estava ali na torre Eu estava na KSV senhor Estava seguindo os senhores Sozinho Sozinho Eu acho inteligente Ir atrás de um veículo sozinho Não senhor Mas eu tentei fazer isso Tentando manter uma distância segura Para continuar passando em forma Não tem nem condição Foi uma freada Eu te abati Foi uma freada Eu freiei o veículo O senhor veio com tudo Foi abatido Isso aqui deve ser de outro planeta De onde que saiu isso? Isso aqui é incrível Nossa 3 madeiras na horizontal 2 ao vertical Nossa Coisa incrível Nossa senhora E aí guerreiros Estão assustados? É Pois é guerreiros Isso é um básico Nossa Isso aqui pra mim Você faz um zigue-zague O inimigo é obrigado A fazer o zigue-zague Isso aí é o mínimo É o mínimo que eu queria Tem um cone também Olha o tapetrecho sinistro Olha o comando Olha o comando Uma coisa interessante aqui É a segunda vez que ela cai de escada É isso que eu estou falando Agora pergunta qual o curso Que ela está querendo fazer Ah não Não tem Não Não Fala aí Aeronáutica senhor Ah rico Aí tem que fazer Aeronáutica Será que ela tem que fazer O que é essa daí? Agora eu entendi o que ela quer Ela quer mesmo Ela tem que fazer o PQD O guerreiro lá da cela Tá aqui já no meio Pode falar Aconteceu o mesmo incidente com ela Que aconteceu comigo também Hoje? Sim senhor Meu Deus do céu Nossa Você viu que distração Acho que eu falei as 30 vezes Pra ter calma Pra descer na escada Chegou um recruta Embaixo de você Agora? Ah senhor Vai paga 20 aí vai E sai dessa posição Eu falei que é pra ficar Alguém nessa posição aí Bando de bisonho Tá doido O cara me chamou de soldado Recruta Meu Deus do céu Depois daquele monte de merda Que a gente fizeram Olha isso Não adianta Eu falei Falei Que é pra botar aquela posição lá Mas não fica Como que taca esses bisonhos na rua? Me fala Como que taca? Não senhora Não tem nenhuma Não há possibilidade Desses bisonhos sobreviver lá fora não E no rádio não é difícil Responder é importante Nossa Que porra Essa doidão Meu Deus Sai do carro Meu Deus Sai do carro Mula Meu Deus do céu Tá tudo bem senhoras Tá bom Meu Deus do céu Nossa Eu tenho que ajudar ele lá Afirmativo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que isso É Harry Potter Agora O bisonho Nossa Que pariu Eu por um triste Cair no galão de gasolina Vai explodir Deixa eu tirar esse carro Agora é eu Experiência 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 Vai ver Sai daí Sei nem se dá pra tirar esse carro daqui agora Então Sai daí Tá Um jeito de outro ele vai sair Manda o outro subir aqui na VTR Que esse aí Tá difícil Tá difícil Cadê o outro? Vai lá Tenta o outro lá Sim Entra no carro dele Subtenente Acho que do senhor eu consigo Não entrando dele aí Pode ir embora Agora Pode ir Brasil Vai dar merda A merda Começando Vai lá Vai lá Chegou tão rápido aqui O que isso O problema é ele senhor Que isso Ele vai tentar resolver Isso aí Tá difícil Tá difícil Harry Potter Que certo aí Sargento Caber as caixas Já acabou Aqui já Meu Deus do céu Vai calma aí A gente vai fazer um treinamento aqui de fuga Eu vou dar fuga e os caras vão tentar vir me pegar Eu quero ver como é que vai ser a reação deles Vamos ver Bom Seguinte Os senhores tiveram aquele treinamento de VTR Não teve? Sim senhor Sim senhor Agora é o seguinte Eu vou simular que estou dando fuga dos senhores E os senhores vão ter que dar um jeito de me parar Me abordar Fazer toda aquela verificação que foi feita no início Vocês lembram? Lá atrás lá de abordagem Que eu ensinei Sim senhor Então agora é o conjunto Antes dos senhores ir para a rua Os senhores daqui a pouco vão para a rua Tem que saber isso tudo E atrás do veículo Porque você vai ter que ir atrás de muita gente que não dá no fuga Vai ter que abordar o mesmo Você vai fazer do mesmo jeito que você vai fazer na rua Entendeu? Eu quero ver Vai fazer certinho Vai verificar tudo Vai só ignorar minhas armas Só vai ignorar minhas armas Vambora Se bater a VTR perdeu Vambora Vambora Modulação no rádio a todo momento Sim senhor Os mesmos vão fazer modulações no rádio aí É para ignorar É só treinamento Redondo também Positivo É um recruto que chegou aí Pode se direcionar a torre 3, 2, 1 Vai Coletor Que é a próxima é a entrada Sai do fundo de dois Já bateu Quer ver cupom PSV NUP Primeiro da PR Iniciando a perseguição A um veículo verde Próximo ao centro de treinamento Próximo ao centro de treinamento Ele leu Ele leu Ele leu Ele leu É isso que eu quero Tá ligado Eita porra Eita porra Cidadão Desce do carro Cidadão Cidadão é louco Cidadão é louco Cidadão é louco Cidadão é louco Cidadão Cidadão aqui é louco Tô doido Tô doido Tô doido Não quer sembrar a última Queza por vigilância Olha aí Seu bizonho Você vai ficar torando Toda hora bizonho Falei duas vezes Que tá falando ainda Isso aí Cidadão É o mesmo cara Ficou torando Aquele dia que foi preso Eu não tô ouvindo O rádio dos senhores Que é pecopão Que TH do Veículo suspeito Pista de voo Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora Uma hora ou outra Vou parar Tá ligado Vou parar Pra eles poderem abordar Atualizando Que TH Atualizando Que TH Pista de pouso Próxima ao redondo Vem pegar Troxão Vem pegar Troxão Vem pegar Vou te tirar Da minha visão Agora Senhores Atualizando Que TH Próxima Torre de De comando Veículo Verde Em alta Velocidade Puta Com a mão na cabeça Vem pra trás Do seu veículo Sim senhor Pode marcar Já parou O veículo errado Tá tranquilo Tá Tava de Tem alguma coisa Não entendi senhor Tem alguma coisa De errado Você cidadão Não senhor Não senhor Não senhor Positivo Tá revistando O senhor Sim senhor Tranquilo Tranquilo Deixa a porta Aberta Vai posicionar O que você vai fazer Vai me revistar Daí Aí O outro já tá Verificando Já tá apontando Armas Tranquilo Se tiver alguma coisa De errado Já fala logo Cidadão Tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada De errado Brasil Tá dando fuga Mesmo só pra tirar A cara Da onda Dos senhores Não Cidadão O senhor quer ir preso Cidadão De sacada Autoridade Ué Mas eu não vou ser preso Não Depois dessa fuga Sim O senhor vai ser Levado pra deligacia Entendi senhor Mas eu vou ser preso Ou você solto Aí eu vou Entregar o senhor Na mão da autoridade Lá E vou informar O delito Que o senhor cometeu Sim senhor Sim senhor Tá fazendo cócega Aí senhor Com esse dedo Negativo Tá fazendo o que aí senhor Tá revistando Tanil Trem Sim senhor Porém bota a mão pra trás Sim senhor Tal gemado Vai ser levado pra delegacia Só esperar a guarnição Da polícia chegar aí Já passamos o QTH Já passou Positivo O senhor passou Positivo Positivo Eu nem vi O senhor tá apontando Esse dia tem meia hora Aí eu não vi Se eu falar nada No rádio Tô te ouvindo não senhor Senhores Passar o QTH Na rede Seus peitos Já tá na mão positivo Não adianta isso aí Logo coxa Cidadão Você vai colaborar ou não? Vai colaborar Eu tô colaborando Mas ele aqui não fala nada Então senhor Fica quieto cidadão Eu já tô quieto senhor Só um cara logo Se a gente tá aí logo Posição larga Iniciando troca O cara que meteu um louco Desito comigo Vou dar uma borrachada Que modulação Que modulação hein senhor Calma Alguma quer se ver Ô cidadão O senhor gosta muito O capô do seu carro Não? Que bloqueio tem Não senhor Não senhor Deixei pra trás Pra ficar mais leve Fica mais rápido Ah positivo Cidadão Sim senhor Só ficar quieto cidadão E a próxima guarnição Chega aí Sim senhor Sim senhor Aquelas batidas ali Eu queria que o senhor Me informasse Entendeu? Ah positivo Ó o indivíduo bateu o veículo O indivíduo bateu ali Bateu aqui Em nenhum momento Eu queria bater de verdade Porque ele foi Minha assinação Você acha que eu sou Quebração agora Caralho? Jamais É isso aí É isso que eu gosto Tá mentindo na minha cara Mesmo É isso aí Vente Bora Bando de trouxa Do caralho Entendeu? Sim senhor Bom Vocês já sabem a função De vocês aí Tem P1 e P2 Sim senhor Depois Em algum momento Eu vou parar a VTR Vocês vão ter que fazer A abordagem Padrão Padrão Sim senhor Sim senhor Sim senhor Bate a VTR não Sim senhor Bando de trouxa Vambora Vai O que é preocupado Iniciando acompanhamento A uma Hilux Da cor verde Já bateu Pegamos Visão de volta Central Tá na pista de TFN Do NHV Entida de Tiro Se encontra na pista De treinamento De Tiro Perdeu 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 Visual já Positivo Central Perdeu Que isso Encontrou 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 Aqui é Pê cupom Pegamos o visual De volta Do meliante Veículo É um Hilux Da cor verde Central Sentido É Pista de TFN Eles vão Estão Fazendo Zig Zag Aqui Presta Uma pista De avião Parou 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 Perdeu 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 Mão na cabeça Mão na cabeça Pode desembarcar Pode desembarcar Positivo Ignorar as armas Porque eu estou com as armas Aqui Vou ver Vou ver Está te algemando aqui Para mim Para a sua segurança Positivo Eu não precisava Vai É só falar Que está algemado Eu não sei Já queria Estou montando a porrada Que ele é meu algemado Vai Calta Nil Nil O que o senhor Estava dando fogo Da guarnição Testando meu carro novo Testando carro novo Sim Sim Falar que pegava 500 por hora Eu vou testar Aí a nossa vida A vida do rapaz ali Que estava andando Lá no meio da rua A sua vida vale É testar esse veículo Ah Mas aí eu fui testar O veículo Não a vida de vocês Não a vida da gente Corretivo Vou até te revistando aqui Se não viesse atrás Só Meu Deus Valeu Valeu Só finge Que eu não me azar Vai Mas não está com nada É Tá bom Você está sendo Comprei em dia Tá tudo em dia Tudo em dia Comprei com carinha Ali na esquina Comprei com carinha ali na esquina Sim senhora Dá uma conferida aqui na parte Eu gostei Com alguma coisa Com a senhora aí Com o olho machucado Pegando o CRB Não Ela aqui Está com o olho todo machucado Ela nem fala Ela está falando Está falando com ela mesmo Não estou ouvindo nada O senhor Não interessa O que aconteceu Ah Sim Está preocupado Boa ela Gente boa ela Comprei lá na esquina Comprei lá na esquina O cara falou Essa daqui é a da melhor Tranquilo Eu peguei lá Positivo O veículo consta como roubado O senhor vai ser preso Ué Mas como assim Consta que na central Foi roubado Você comprou um veículo roubado Eu paguei 500 reais No carro Como é que é roubado Brasil Nada de suspeito O carro aqui é atrás O que é que eu pongo Solicito o QRR De uma QSV Aqui da Polícia Civil Para deslocar o indivíduo Da delegacia O mesmo roubou o veículo Não entendi Vem pra cá Me acompanha Ah sim Para quem comprou O documento ali na esquina Está tudo certinho Viu Como assim está tudo certinho Eu conferi aqui o carro Você nunca foi preso Não não Nunca fui preso não Nem você né Porque não tem nada de errado O veículo está limpo Não tem nada de errado No veículo Agora o veículo Eu tiro o meu gemo aqui Me libera Não tem nada de errado Ah mas o veículo é roubado E aí E aí Eu não roubei ele não Aí você se explica na delegacia A QSV já está caminhando O que aconteceu com ele da senhora? TKS senhora Bateu carro pra caralho Na cara dela E aí Isso A QSV iria vir Senhor Entendi Entendi E quanto aconteceu com ele da senhora? Eu não ia informar não senhor O problema é meu Entendi A situação não ia se informar não A abordagem é de acordo com o que está acontecendo aqui Entendi Desculpa qualquer coisa aí então E aí Você é solta? Não Qual a parte do carro roubado O senhor não entendeu? Não entendi Nem o que eu não roubei nem o carro Nem a montanha Então aí você explica lá pro delegado Não é pra gente não Entendi Já tira uma algema aqui ô bisonha Só pra fingir Ela vai me dar uma algema E olha uma algema aqui ainda Alô senhor É porque eu não entendi direito senhor Foi bom ou ruim Deu um perdido ali com um minuto e meio de fuga Foi nem um minuto Foi até menos Foi nem um minuto senhor Foi nem um minuto de fuga A primeira curva dela já bateu que eu ouvi Por isso que o olho dela deve estar machucado Tá bom, tá bom Depois vão pegando a gente na rua aí Tem gente pior aí Não só 10 Tem que pagar 20 Porque Pagar 20 Eu consegui dar fuga ali Tranquilinho Paga 20 O que aconteceu? 7 8 9 10 Esse aqui Foi a que passa com essa região Ué mas Ele foi acertado com o tiro? Não, não Negativo Esse aqui pode sair Da viatura Caiu da torre 18 Meu deus do céu De novo? 20 Hoje foi eu sim senhor Brasil Ah esse aqui já é outro dia É uma roda dia 1 Que isso mas Você vai defender a base aí assim mesmo? De novo guerreiro marido Meu deus do céu Entendi Entendi Já proibi a posição da torre Você vai ficar parado em algum lugar Que é melhor ficar se movimentando É ruim pro senhor aí Sim senhor Negativo É que ninguém deu tiro não Vamos lá buscar outro veículo Ah é Deixa eu pegar aqui É Pega a viatura Vamos guardar Vamos pegar veículo na área Ah sim Vamos lá Onde você vê que eles vão te abordar Aciona ali Tem um botão em baixo é ali Entendi Tem um botãozinho que eu coloquei Você não vai não? Você não vai não? Eu vou no P2 Ah sim Vamos lá Nossa eles vão pegar a gente Eles vão pegar a gente Eles vão pegar a gente Agora não vai dar não Que que é isso? Excelente O carro deu uma arrancada Modula guerreiro Esse carro é covardia demais Esse veículo aqui é muita covardia É muito rápido Olha ele ele tá chegando agora Aquele ali é ele certamente Ele tá chegando agora Ele tá chegando há muito tempo Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que é isso? Nossa guerreiro Vai dar ruim isso aqui Vai dar ruim isso aqui Vai dar ruim isso aqui Vai dar ruim Ele tá vindo broncando Vai guerreiro Vamos trocar isso aí Fala com ele no rádio Tá bom Parou 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 essa viatura aí Nossa Para para Só fazer a abordagem agora Faz só a abordagem Vai Nossa mas melhorou 100% Não Vai fazer a abordagem Acho que vai dar ruim isso aqui O guerreiro Não vai dar não Para 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 Avisa no rádio Ô guerreiro Troca aí Faz a troca Faz a troca Meu Deus Meu Deus Faz a troca E Eles ficam nervosos Os dois Eles tem um problema De dicção Eles ficam um pouco nervosos Nossa eu tô assustado A gente tem que tentar fazer Sempre isso aí A gente perder esse pouquinho De medinho Que ele tem É o que? É o que? Eu tô com vontade De tomar chá Doutor Ah tá Sim sim É um cházinho Tem aquele cházinho Aquele cházinho Sabe Exato Ô tá Estou gostando de senhor aqui Ai cosquinha Ai para Só finge Só finge Só finge Ah já era Já era Pra mim não fingiu não Só finge Só finge Tá bom Tem nada de errado Né senhor Vai liberar nós? Tá bom Pode olhar Eu tô com dor no braço aqui Quem é o Quem é É o É o É o veículo De quem o veículo É De quem? Ixi não sei de quem não De quem é esse carro aí É É meu É dele É meu É os dois Podem vir É até É a Até A A Até A grade E é E é Colocar É As mãos Pra mim pra trás Tô me cagando aqui e tal Doutor Por isso que eu tô andando devagarzinho Viu Tamo liberado senhor? Vão embora hein O carro tá no nome de quem? Mesmo? O carro tá no meu nome O senhor tá com seu RG? É Mas até Eu contava não Aqueles quinhentão que você deu pro cara O que é isso? O que? Não 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 é nada não Doutor Aqui é o meu RG Aqui ó Tem que ficar à vontade hein Como é Nossa senhora Sorte nossa que não tava em frente ao aparelho Sorte nossa Cara, vem ele pegar agora Ele tá vibrando né Não pega Tá vibrando Então pega agora Tá vibrando 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 Vem pegar Um BM tá no pé Tá muito rápido Sai de Ficha de bolsa Vai cair no Vai em sentido alojamento QTA Para o carro Para o carro Ai meu Deus Que dor Pera, pera, pera Por favor Calma, calma 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 o cara Deixa eu desembarkar Deixa eu desembarkar Ai tio Pode desembarkar Eu vou atrás dele Não Desembarka Deixa eu desembarkar Ai Eu vi um ai Parou Não tem nada senhor Tá, tá bom Tá bom Tá bom Parada aí senão eu vou atirar Sim senhor Sim senhor Acho que o senhor atropelou alguém ali não Atropelei? Sei lá Eu vi um ai Coloca a mão na cabeça e vem aqui pro veículo Sim senhor O senhor tá sozinho Então senhor Eu ia verificar Só que a prioridade aqui é o senhor Certo Depois do ele A prioridade é eu senhor? Sim senhor Ah, importante A gente tava com o seu suspeito aqui Seu companheiro que se dane ele né A prioridade é eu Ah, eu tô lá Continua A prioridade sou eu Tô ouvindo um resmunga aí Larga meu irmão Larga meu irmão Larga meu irmão Bora Corre irmão, corre Corre, corre, corre Ele falou que prioridade Ele falou que prioridade é eu Não, é um passo Não acompanhou dele não É isso, comecei É isso Eu falei pra ele ajudar Lá Ele falou que prioridade é eu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, eu tô morrendo aqui Meu Deus do céu Prioridade é foda É guerreiro, horrível em Boa, boa Horrível Que que foi essa da prioridade aí guerreiro? Bela prioridade Você não gosta dele não? Não é prioridade guerreiro Paralisou Dormiu? Dormiu Torou aí, ó Torou Eu acho que, ó Levanta aqui guerreiro Levanta aqui Levanta guerreiro Levanta 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 Vai lá perto dele Lá e acorda ele Vai lá Abraça ele Dá algum jeito aí Que ele não gosta de você não Acorda ele Ele não gosta de você Ele falou que você não é prioridade dele Ele falou vai Não sei Abraça ele aí Pergunta ele Fala o Tenta aí guerreiro É, tenta alguma coisa aí vai Recruta Acorda Acorda Dá um tapa na cara dele Vai Vê se ele acorda aí Vai Dá um jeito Dá um jeito Vai Vai guerreiro Dá seu jeito Ele tem que acordar Vamos Vai guerreiro Vai, vai Acorda Vamos Acorda guerreiro Tá tornando Pleno Serviço Plantão Vai Dá um tapa na cara dele Pra ele acordar Olha o que você tá fazendo aqui na frente do comando Fazendo me passar vergonha Vai, vai, vai Isso Cobre ele Cobre ele Onde você tá fazendo isso Dá borrachada nele O senhor me atropelou Atropela ele também Dá algum jeito Vai O senhor me atropelou Não me prestou apoio Falou que você não é prioridade Você não é prioridade Ele falou E aí Como é que fica Eu errei, senhor Ele é prioridade sim, senhor Não Você falou que não era não Eu te perguntei Eu falei Mas eu tô falando Você falou Ele não é prioridade não Você que é Então Alguma coisa tem O que tem entre vocês dois O que tem O que aconteceu Nada, senhor Eu torei O que aconteceu no alojamento Vai, recruta Fala Fala, recruta Por que ele não gosta de você, recruta Fala Eu sei, senhor Então vai descobrir Vai Descobre aí Vamos lá Salazar Salazar Recruta Salazar O que você Não gosta de mim Gosto muito de você Sim Então cadê o abraço Me dá um abraço Salazar A gente precisa Muito de amor aqui Precisava do ursinho Mas ele não tá aqui Não, não Os senhores têm Problema um com o outro Vai, abraça Vai Agora abraça também Vai Abraça Me abraça Tem alguma coisa Contra mim Eu acho que tem Eu acho que tem Se ele não tá querendo abraçar Alguma coisa aconteceu Aê Bom, bom Quero ver se essa prioridade Não vai mudar Vai sim, senhor Torei, senhor Vai sim, senhor Bom Agora é meu melhor amigo Sim, guerreiros Isso Agora com os senhores São melhores amigos Inseparáveis Certo Sim, senhor Sim, senhor Os senhores vão fazer A melhor abordagem Já vista Pela OEB Dúvidas? Não, senhor Não, senhor Vamos entrar lá no carro Você tá vibrando, hein, guerreiro É isso aí É isso aí Ele vai entrar no carro Se eles vão abordar Eu quero ver, hein Sim, senhor Quero ver, hein Qual que é o seu guerreiro? Qual que é o seu guerreiro? Eu quero que está o carro mais Recruta Salazar, senhor Então, Guerreiro, depois dessa instrução, o senhor vai pagar 50. Nunca se abandona um companheiro. Eu quero é que se exploda, depois eu mato o Meliante, se for preciso. Abandona seu companheiro de novo, recruta, e eu arranco a sua cabeça, dúvidas? Sim, senhor, até lembrei de uma frase importante aqui, senhor. Ah, ele tem dúvida, ele tem dúvida. Qual? Aqueles que descobrem a regra do exército são lixo, mas aqueles que abandonam seus companheiros são piores que lixo, senhor. Então, o senhor é pior que lixo? Sim, senhor. Negativo. Não vai ser mais, né? Nunca se desmereça, Guerreiro. O senhor vem entrar nessa viatura, Guerreiro, e vai ser o melhor do EB, certo? Sim, senhor. Então, prova isso, entrando nessa merda aí, Guerreiro, vai? Vai? Meu Deus do céu, velho. Depois dessa, deixa o like, compartilha, valeu, falou. E fui, velho. Tchau. 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 Tchau, tchau.